Galera, desculpa aí, tá? O lugar não é o apropriado, mas eu precisava dar um recado pra vocês, tá chegando muito aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Mas, dar um recado pra vocês. Na verdade, o CDF não nos prejudicou. O sistema somos nós, Botafogo. Na verdade, eles sabiam que a mulambada ia perder, que o massa bruta, nem tão bruta assim, ia tomar um revés do Galo, parceiro do Botafogo. Na verdade, eles deram um descanso pra gente, pra gente se preparar mais, pegar o Cuiabá, que jogou também no meio da semana. E aqui de semana, vamos jogar aí, completão, né? Tranquilo, descansado, treinado. Então, na verdade, galera, não tem essa CDF a conta. O sistema somos nós, pô. Entendeu? Nós somos o sistema. Um abraço.